Nome de onde é? Meu nome é Miguel, sou de São Paulo, mas moro aqui em Brasília. E tenho uma empresa de treinamentos presenciais até então. Especificamente o público-alvo são mulheres que querem se desenvolver e ter sucesso como profissionais liberais. Maquiadora, cabeleireira e assim por diante. Legal. Então o público a gente já sabe. Qual a recompensa? Nós temos uma recompensa que é uma aula de como conseguir um ou mais clientes em uma semana através dos stories. Legal. Porque uma das maiores dores desses profissionais é que eles não sabem vender. Eles acham que é uma técnica de cabelo, de maquiagem que vai levar ela para o próximo nível. Mas não é. Ela precisa saber divulgar, vender, captar clientes e assim por diante. Quando você entra em Instagram de unha, maquiagem, cabelo, é só foto de cabelo, unha e maquiagem. Exato. É um portfólio ali. Exatamente. Então, como conseguir cliente? Ótimo. Perfeito. Na sequência, para onde você envia ela? Eu faço a oferta de vendas. Já faz aqui, do curso já. Já faço do curso, mas nós tivemos um problema nesse último evento. Nós captamos 25 mil leads para esse último evento, foi final de semana agora. Mas aqueles que não compraram, nós ficamos quatro meses trabalhando, eles acabaram ficando esquecidos. E daí eu quero te perguntar, o que é o ideal? Se é continuar distribuindo conteúdo para essas pessoas, pago ali através do Facebook, sabendo que o e-mail entrega cada vez menos, o que é o ideal para continuar esquentando? Você tem e-mail, tem WhatsApp também? E-mail e WhatsApp. Bom, eu iria pelo WhatsApp, mandaria uma mensagem com uma recompensa incrível para ela, meio que virar lead de novo. Ela não vai virar lead porque ela vai clicar num link e ir para algum lugar. mas para esquentar. E pensa o seguinte, quando você manda uma mensagem do WhatsApp, a mensagem que aparece na notificação é sempre a última. Então, você manda o link na primeira mensagem e na última mensagem você faz a promessa. Então, tudo que você tiver que escrever, você escreve antes. Aí, na última, você faz uma baita promessa. Então, como dito, acima, vírgula, faz a promessa. Tá? E basta clicar no link acima. E aí, ela vai olhar e fala, nossa, que legal. Deixa eu ver isso aqui. Porque ela vai ver a notificação. Aí, ela clica no link. Quando ela clica no link, ela meio que vira de novo um lead. Porque ela tomou uma ação. Tá? Para aquelas que nem lerem, você tenta alguma outra coisa. Pode subir os e-mails no Facebook para fazer anúncios de novo para essas mulheres. Mas aí você manda e-mail. Aí você começa a ficar um pouco mais rarefeito, né? Porque ela não abriu e tudo. Mas para essas que abrirem, ótimo. Você recupera, tá? Ô, Conrado, mas você acha que vale a pena pegar alguns conteúdos estratégicos, continuar distribuindo, pagando para essa lista? Sim. Mas a questão é, o quão monetizável é essa lista? Sim. Porque, se eu acho que não comprou o treinamento, quanto que é o treinamento? É porque é um treinamento caro, né? A gente até então só tinha um treinamento, um ticket médio de R$ 1.600, R$ 1.700, até R$ 3.000. E hoje você tem produtos mais em conta? É a primeira vez que a gente lançou dentro desse treinamento, produtos mais baratos e mais caros, mentoria, mastermind. Tá bom. Mas até então não tinha. Então, 25 mil pessoas do Brasil todo. Se essa mulher, se ela quer ter uma renda extra, ela pode ser uma representante local? Pode. A gente criou o Blend Club, o nome da empresa é Blend. Show. E a gente já teve lá 500 associadas nesse final de semana. E a ideia que foi vendida no palco é isso. Foi feito um pitch. A gente ancorou e depois deu de graça para elas entrarem. E a ideia é elas serem representantes, revender nossos cursos. E a gente está criando a marca própria de produtos também aqui para o Brasil, né? Show. É isso daí. Porque aí, ao invés de você trazer essas mulheres para São Paulo, você faz alguma coisa lá mesmo com as representantes e aí lá se faz a venda. Só que você já monetiza localmente esses leads. Porque alguns precisam de um contato físico, alguma coisa para elas comprarem. Só que algumas não vão conseguir vir mesmo. Não tem problema. Ali vai ser pago. Entendeu? É como se você quisesse uma franquia. Inclusive, pode se tornar uma franquia quando você tiver a marca própria. E aí ela, dependendo do resultado de vendas dela, ela ganha a franquia. Ela não tem nem que pagar pela franquia. Ela está comprando a franquia com o resultado de vendas. E aí sempre o que ela tem que conseguir é, você é a vendedora, agora você tem que conseguir uma, a administradora, para tocar a franquia. Que é um pouco o que o WhatsApp faz, no final das contas. O cara paga lá a escola de franquias, e aí depois ele tem um curso, acho que era 20 mil reais, e aí depois ele pode ganhar a franquia, dependendo do resultado dele de vendas e tal. Sim, os funcionários ganham. Isso, os funcionários. Os funcionários ganham. Então, quando você faz isso, você já cria os núcleos locais, que se você cria um plano de carreira para esse núcleo, ela sabe que lá na ponta ela pode ganhar uma franquia de uma marca própria, que ela vai virar uma empresária. ela vai ter um grupo de pessoas ali que já vai consumir dela, porque ela já vai atrair essas pessoas localmente. E o que você vai vender para ela é dinheiro, não é lead. E nem é o produto. Porque você vai falar o seguinte, na sua área, e aí você vai mapear por área, e aí quanto mais leads por área, melhor, eu tenho 1.800 mulheres que querem comprar esse produto para revender. Ou que querem aprender como fazer tal coisa. Elas já estão aí. Você vai subir um nível acima e já vai ganhar essas 1.800 clientes aqui. Eu vou falar para elas irem aí, nessa unidade. Que a unidade pode ser uma reunião no salário de hotel. Pode ser na casa dela. Pode ser sistema Tupperware. Vá na casa e tem as pequenas reuniões. Só que você não vai ter uma só. Você vai ter 10 para saber daquelas dali quais que performam melhor. Você pode fazer uma gamificação, uma disputa de, olha, na sua área, dessas 10 mulheres aqui, você está em oitavo lugar. E aí você vai puxando elas. Você tem que ter uma pessoa para cuidar disso. Para ir estimulando elas a subirem. E aí você vai subir a régua de todo mundo. E depois de um tempo, dependendo do movimento financeiro que ela gerou, depois de dois anos, por exemplo, você... Na verdade, quem vai pagar a franquia dela, não é só ela. São todas. Porque todas que não ganharam a franquia, mas geraram receita, e que não ganharam, é quem vai pagar a franquia da primeira que ganhou. Então, com isso aí, se você tiver 10, você vai ter 10 mulheres gerando receita. E ela sabe. Só uma vai ganhar. Então, você está ganhando dinheiro para você também, lógico. E aí, com isso, você tem aquela que vai dar o próximo passo. Que é a que vai realmente ter uma empresa para ela. Começa pequenininha. Então, a partir do momento que ela performa melhor, vai aumentando. Isso é um plano de carreira que você vai apresentar para ela. Mas, mostrando o ponto final, você consegue construir o início. Porque você está mostrando a promessa. O futuro. Você consegue construir o início. O início é, você vai ser uma representante, e você vai fazer eventos locais. Eu vou te dar o formato do evento, vou dar o script do evento, vou treinar pessoas para irem aí. Qualquer coisa. Só que aí você aproveita esses leads e gera cada vez mais leads para elas. E dá para fazer a propagação também. Porque a mulher que vai lá, ela conhece a amiga que é vizinha e que também está na mesma situação. Ela fala, amiga, vamos lá, porque tem um programa para três mulheres. Mohamed Yunus, conhece? Grimman Bank. O que ele fez? Ele fez o banco de microcrédito em Bangladesh, emprestando sempre para grupos de três mulheres. Então, uma precisa do dinheiro, a outra também, ou também, elas não se conhecem. Beleza. Junta as três e fala, se uma não pagar, as outras duas perdem o crédito. Isso é genial. Porque aí, ele faz com que as outras duas ajudem aquela a pagar. E a taxa de imprensa dela é muito menor que qualquer banco. Sem garantia nenhuma. Então, quando você faz alguma coisa, alguma campanha, qualquer coisa, que precise de três pessoas e não uma, você propaga. Porque aí, aquela mulher vai chamar outras duas amigas que também precisam daquilo, senão elas nem vão entrar, para virem até você, para virem até aquela unidade. E aí, você pode fazer sempre grupos de três, sendo que você não apresenta elas. Elas é que buscam duas amigas que precisam daquilo. E aí, você vai multiplicando. E aí, você criou as unidades locais. Sabendo dessa lista de 35 mil pessoas, você faria um... 25? É, 25 só do último evento. Ah, entendi. Você faria um infoproduto rápido, para fazer algum lançamento para elas? Não sei. Se eu fizesse um infoproduto, eu ia fazer alguma coisa, tipo, que recebesse pelo WhatsApp. Pensa no nível de familiaridade com tecnologia que essa mulher tem. É baixo. É baixo. Pois é. Mas ela usa o WhatsApp. Então, eu criaria alguma coisa, sim, é um infoproduto. A Netflix é um infoproduto. Mas a questão é, a entrega tem que ser muito simples. E a entrega, eu entregaria para o WhatsApp. Então, todo dia, você vai receber um vídeo, que você vai clicar no link e você vai assistir. Coisa simples, hein? Ou então, um áudio, que você vai clicar lá na setinha e vai ouvir aquele áudio. De preferência, um caderno do lado para você anotar. Muito bom, muito bom. Excelente. Palmas! Você quer transformar a sua empresa em uma máquina de atração de clientes, pagadores e qualificados? Vender para eles e fazer com que eles comprem continuamente, recorrentemente depois? E não atrair aquele bando de curiosos que só ocupa o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas e, no final, não compram nada? Se você quiser saber como transformar a sua empresa em uma máquina de vendas, eu vou dar um treinamento ao vivo e online de dois dias por um preço muito, muito tranquilo que cabe no seu bolso, ensinando passo a passo de como você pode transformar a sua empresa em uma máquina de vendas. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, clique no botão que vai aparecer o que está em algum lugar aqui dessa tela e a gente se vê do outro lado para explicar para você exatamente como é o passo a passo desse treinamento máquina de vendas, como atrair um fluxo contínuo de clientes para o seu negócio. E aí E aí E aí E aí E aí